Saudações amigos, este é mais um vídeo sobre a edição de Mesh. Para mostrar o que nós vamos fazer, vamos abrir aqui o X-Plane. Mais alguns segundos. Pronto, carregou. Este aqui é o aeroporto de Conselheiro Lafayette. Deixa eu afastar aqui um pouco mais a visualização. Como vocês podem notar, tem este hangar aqui que está flutuando um pouco acima do solo. O pátio também está bem inclinado. Deixa eu mostrar este outro hangar. Aqui também tem uma parte que está acima do terreno. E do outro lado, nesta parte aqui, está enterrada. Vamos visualizar aqui a parte posterior. O estacionamento também está inclinado. Este é um típico problema de, só corrigindo algumas elevações, já o suficiente para deixar tudo no mesmo nível. Vejam aqui, o pátio está inclinado de uma maneira que até para a aeronave taxiar fica complicado. Está bem abaixo da linha, do nível da pista. Então, para iniciarmos a correção no cenário, primeiro precisamos definir o arquivo original do cenário. Vamos pegar aqui as coordenadas. Deixa eu ligar aqui a opção de latitude e longitude. Pronto, já temos a visualização na tela. Vamos abrir aqui a pasta do Explain. Abrir o local do arquivo e navegar até a pasta que contém os arquivos de cenário. Deixa eu fechar aqui. Global Scenery, Explain 10, EarthNavData. Vamos ver aqui 20 e 43. Então, a pasta será 30 e 50. Aqui vai ser o arquivo 21, menos 21 e menos 44. Menos 21, 44. Vou copiar este arquivo aqui para a área de trabalho. Deixa eu fechar esta janela. Precisamos descompactar este arquivo. Vamos renomear ele para o formato 7-zip. Coloquei aqui 7z de extensão. E vou descompactar aqui mesmo. Extrair aqui. Não está sendo visualizado. Deixa eu fechar aqui o Explain. Pronto, aqui está o nosso DSF que nós vamos trabalhar. Faço uma etapa para abrir o Xgrinder e converter este arquivo para a TXT. Basta jogar aqui dentro. Pronto, já temos os arquivos. Deixa eu fechar aqui. Agora vamos baixar a textura para o nosso modelo. Vou abrir aqui o SizePlanet. Aqui em Google, vou procurar Conselheiro Lafayette, o nome da cidade. Aqui está mostrando a cidade. Um pouco abaixo fica o aeroporto. Pronto, aqui já encontrei. E aqui podemos visualizar a área do pátio. Eu venho aqui na ferramenta de polígono. E vou adicionar alguns pontos demarcando nossa área de trabalho. Vou salvar, dou qualquer nome. E aqui com o arquivo, vou em Placemarks, Manager. Deixa eu diminuir aqui. Selecionar o arquivo e salvar. Vou dar o nome de Serra Bravo, correção Serra November, Quilofox. Salvar como KML. Salvar. Pronto. Então eu já posso fechar aqui. Fechar o SizePlanet. E já temos o nosso arquivo. Vamos para a etapa do Mesh Remesh. Vamos abrir o arquivo que foi convertido, o DSF. Dou OK. O arquivo de elevação, Elevation Hall. E a nossa área que fizemos com o SizePlanet. Vou marcar aqui para gerar a textura. Criar. OK. Posso fechar o programa. Próxima etapa agora é novamente utilizar o SizePlanet para abrir a textura. Posso deletar esse nosso polígono, feito anteriormente. Vem aqui em Operations, Open. E pego esse Box.KML e abri. Dou OK. Vai centralizar. Pronto. Essa vai ser a nossa textura. Para fazer o download, clicamos com o botão direito. Selection Manager. Vem aqui em Stitch. Vamos salvar como JPEG. O Zoom está 500. Vou aumentar um pouco o Zoom, deixar 18. E vou salvar, vou sobrescrever o nosso arquivo de textura. Salvar. Dou Start. Vai sobrescrever. Sim. Pronto. Está salvo a textura. Já podemos fechar o programa. Agora vamos utilizar o SketchUp. Podemos dar Start. Deletamos essa figura. Vem aqui em File. Import. Seleciono o nosso objeto. Abrir. E venho aqui em Camera. Dou o comando Zoom Extends. Pronto. Agora já podemos visualizar o modelo. Deixa eu ver aqui em Camera. Camera View. Raio dentro de Geometry. Essa vai ser a nossa área de trabalho. A área que está um pouco inclinada. Então vamos começar a desenhar aqui. Sempre buscando desenhar em cima da face. Ou unindo as linhas e vértices. Vamos definindo aqui a nossa área de trabalho. Que precisamos corrigir. Ok. Agora precisamos elevar alguns vértices para deixar compatível com o nível da pista. Vem aqui em Move. Isso. Posiciono aqui. Vejam que a textura deformou. Precisamos definir essa textura como projetada. Botão direito. Textura. Projected. Ok. Vemos aqui no balde de tinta. O corta gotas. Selecionamos essa textura. Selecionamos todo o objeto aqui. Edit. Select All. E jogamos a tinta no todo o objeto. Podemos fechar. Vou desselecionar. Ok. Agora vamos lá. Move. E podemos mover esse vértice. Eu travo aqui a seta para cima. Para que ele trave o movimento apenas na vertical. E deixo ele sempre buscando alinhar com algum ponto já definido. Isso me garante que todos os vértices terão a mesma elevação. Mas pode sempre ficar um pouco a mais, um pouco a menos. Não tem problema. É até interessante para deixar um pouco de inclinação. Mas vou deixar aqui sempre no mesmo nível. Com o nosso arquivo finalizado, podemos salvar. Vem aqui File. Save. Na área de trabalho. E vamos dar o nome de Serra Novembra. Quilofox. Salvar. E agora podemos exportar como objeto do Explain. Foi salvo como Serra Novembra. Quilofox.obj. E vamos adicionar aqui a terminação TER de terreno. Só para identificar mais fácil. Próxima etapa. Mesh e remesh novamente. Vamos aqui na segunda aba de Inserir e Mesh. Selecionamos o arquivo Gap. A textura. Vou escolher um aqui. Que eu conheço que é mais compatível com o cenário. Pode ser esse aqui. Pode ser esse aqui. O objeto. Selecionamos o objeto que criamos. Ok. E agora basta inserir. Finalizado. Eu dou ok. Posso fechar o programa. Vamos agora utilizar o Xgrinder novamente. E pegar esse arquivo que tem o Mesh Inserted. E jogar dentro do programa. E agora vamos criar o novo DSF. Podemos fechar aqui o Xgrinder. E agora vamos utilizar esse DSF para colocar dentro do cenário original. Vamos aqui em Global Scenery. Explain 10. Final data. A pasta vai ser menos 30 menos 50. Ok. O arquivo menos 21 menos 44. Deixa eu passar para cá. Eu vou renomear o antigo. Caso seja necessário. Para utilizarmos novamente. E o novo. Vou deixar com o mesmo nome do arquivo original. Pronto. Finalizado. Agora é só verificar o resultado no X-Plane. Pronto. Já carregamos o cenário. Já podem notar que o cenário agora está planificado. Não tem mais aquele problema dos hangares com a parte enterrada e outra parte acima do cenário. Vamos dar uma olhada aqui no geral. O estacionamento também está no mesmo nível dos hangares. Vamos mostrar outra parte do cenário. Deixa eu tirar essas árvores aqui da frente. Pronto. Pronto. Agora o pátio está praticamente no mesmo nível da pista. Deixa eu posicionar aqui na próxima pista para a gente ver o resultado. Deixa eu aproximar mais aqui o zoom. Podem notar que a aeronave agora não vai ter tanta dificuldade para taxiar até a pista. que a aeronave agora não vai ter tanta dificuldade para a pista. Deixa eu dar uma olhada aqui no cenário para ver como ficou a textura. A textura até que ficou bem próxima do que tinha antes. Notem aqui a diferença da textura original e a textura que foi escolhida manualmente. É isso aí pessoal. Mais uma correção de mesh finalizada. Espero que tenham apreciado o tutorial. E persistindo as dúvidas, não hesitem em entrar em contato. Então, por hoje é só. Até a próxima.